Antes de eu mostrar e falar do crescimento das suculentas em questão, primeiramente eu quero mostrar para vocês e para a Laura, minha querida amiga, que pediu para ver como está atualmente o pergolado. Bem, tem alguns vasos grandes aqui com suculentas e plantas diferentes que até foram da mãe e estão aqui nesse cantinho, mais adiante tem um amontoado de suculentas em cima de uns tijolos, a Kate tomando solzinho, uma bancada escondendo tralhas e suculentas em cima e o meu pergolado. Ele no início era assim gente, só na telinha sombrite, mas aí chovia, perdi várias suculentas, aí quando a gente conseguiu o telhado leitoso, ele foi coberto, a gente conseguiu comprar esse telhado e agora ele foi povoado um pouco mais até de gambiarra, porque eu coloquei ali uma gambiarra de sombrite para que não queime as suculentas que vai acontecendo de queimar, um dia vem sol fraco, depois vem um sol mais forte e eu acabava sempre tendo suculentas machucadas e judiadas pelo sol escaldante. Esse cantinho que estava com mais suculentas agora está com menos porque semana passada, segunda e terça, deu um sol aqui que queimaram até as calanchões que eu tinha replantado recentemente. Essa ânfora vive com mudinhas de suculentas recentes, porque quando eu consigo fazer com que pegue o arranjo, vem uma chuva, destrói, vem o sol cozinha, planta, mesmo sendo coberto com a tela sombrite, eu vi que ali às vezes vive queimando suculentas. Replantes que eu não tenho, que eu não paro de fazer com as garrafas pets, aqui nesse garrafão eu coloquei o meu cotiledon papilares que estava no filtrinho, é que ele cobriu totalmente o filtrinho e aí eu achei que ele precisava de mais espaço, aproveitei esse galão. Replantei também as crassulasinhas que estavam numa xícara, aqui esse avocado, essa graptovera avocado cream não vai pra frente, ela já está no período ativo, mas eu acredito que esse vaso está muito grande pra ela. Ela vive melando folhinhas com substrato sequíssimo, ressecado, ela ainda continua melando as folhas e eu vou passar ela pra um vaso menor essa semana. Nesse vaso azul, quer dizer, nesse galão de amaciante, tem bastante suculentas e todas se deram bem aqui, por quê? Elas dividem o mesmo espaço, o mesmo substrato e quando eu rego vai água pra todas elas, então parece que nada fica em excesso aqui, deixando a planta encharcada e causando, como se causasse podridão por excesso de rega. Ali, quanto mais plantas, mais sucesso eu tive no desenvolvimento das plantinhas. A cambada está aqui tomando sol e eu fiz essa mesinha com tijolos, trouxe as suculentas que estavam lá na frente, eu trouxe todas aqui pro fundo pra ficar mais fácil de eu cuidar, observar, principalmente esses ataques que tem ocorrido de coxonilha de carapaças nas minhas suculentas. Essa é uma Douglas Hutch, que no frio ela vai ficar mais roxinha e marmorizada, a Blue Metal, olha que linda! Eu replantei ela antes do outono e agora ela já está bem pega no mesmo potinho que eu tinha posto quando eu comprei ela e replantei. Calanchoi vive chamando a atenção aqui de tão colorida. Nesse vaso de cimento eu tenho várias mudinhas da Dust Rose, ela é muito fácil de cultivar, ela só não gosta de chuva, que aí ela afunga mesmo. Essa estiolada aqui, agora eu não sei o nome dela, não sei se é um tipo de equeveria gil, vagavóide, não sei. O porquinho também replantei essas suculentas que eu achei que deixou ele bem charmoso, então eu não quero mudar essa plantinha pra outro vaso. E no porquinho de ferro eu tenho as equeverias elegãs, que lá na frente de casa o sol é muito escaldante, estava deixando elas muito amareladas. Aqui eu tenho a biguim, o tronquinho da minha equeveria biguim, que deu muito certo fazer a poda, brotaram várias mudinhas. Aqui nesse mix eu tenho a roseta maior, que é a planta mãe, e mais uma mudinha aqui do lado. Essa planta, gente, é muito parideira. Ai, eu estou muito feliz com essa planta, que eu demorei a encontrar no garden pra eu comprar. E agora é uma plantinha assim que vai logo, logo encher esse vaso e formar um belo arranjo, senão eu até vou passar pra uma panela. Eu acho que deram, ó, uma, duas, três, com essa aqui na folhinha, quatro mudinhas. É uma suculenta, gente, que não pega praga e é super, super parideira. Essa aqui é a equeveria fantastic fontai. Ela é tão chata como aquela racemosa. Você não pode tocar na folha pra fazer uma limpeza que quebra as folhinhas de baixo. Então eu vou curtir mais um pouco essa beleza toda dela. Depois eu limpo e aí eu não me importo se quebrar algumas folhinhas. Nessa lixeirinha de cozinha eu tenho três rosetas da Luela e eu tirei uma Madiba daqui que eu dei de presente ontem pra um amigo. Aqui tem a orelha de elefante, a Terciflora, o Luciai, que está dando bebezinhos no caule. E outra que está dando bebezinhos é a Equeveria Dusty Rose. E tem, e tem uma cambada aqui curtindo o solzinho da manhã. Vê se isso é uma pose de menina, com essa bunda pra cima aqui tomando sol, ó. Hoje a Kate virou a estrela desse vídeo. É uma graça essa minha cambada peluda. E eu tenho uma Luela com a Dark Vader. Todas nesse caldeirãozinho. E a Luela fica com uma cor incrível, muito linda, muito colorida. Se vem um frio ao ponto de estressar essa suculenta. Francesco Baldi está nessa garrafa grandona que eu cortei, pintei formando um vaso já bem antigo aqui. E esse rubrotíquito eu já enjoei dele, ele é chato, tem hora que ele seca os caules. Então eu fiz uma limpa na minha coleção e saí doando várias mudinhas desse rubrotíquito. Uma falcata da folha larga que apodreceu, mas soltaram duas mudinhas no caule. E essa aqui eu replantei recentemente. É uma estapele estrelada da flor cor de vinho. E um tronquinho de gibiflora ali brotando. E essas plantas são as de sempre, que eu sempre mostro para vocês. Aquela crássula, calanchoio ondulata, uma coisa assim. Os cotiledons, que não gostam de chuva, não gostam de muita rega. Minha gavitalito, linda, que ela foi tão pequenininha quando eu comprei. Está num vaso assim, olha, beirando uns 25 centímetros de largura. Aqui nessa mesa, que eu escondo as tralhas, que são ferramentas, peças minhas de jardim. Eu escondo, forrei um plástico e coloquei essas suculentas. Nessa panela, eu só tenho as espadinhas, que estão apertadíssimas aqui. Pode ser que um dia eu compre um vaso maior, ou uma jardineira e coloque elas. Mas, por enquanto, eu não quero mexer, porque elas são umas suculentas de fácil cultivo, que se propagam, se multiplicam fácil, não pega praga, sabe? A Gastones Bonieri vai florir, por isso que ela está meia magricela, né? Olha a folha dessa suculenta. O vaso já estraçalhou de podre, né? De ressecado. E ela tem as perebas da Echeveria ranaicada. Qualzinha? Não tenho o que tirar nem pôr. E eu estou sempre falando pra vocês que eu preciso comprar um vaso, pra coitada dessa aloe vera, eu vou comprar, gente. Acho que até o próximo vídeo eu vou fazer o replante dessa coitadinha. Aqui eu tenho esta pele estrelada, que nunca mais deu estrela nenhuma, porque ela vive com essas doenças aqui. Eu já passei, já gastei tanto sulfato de cobre nelas. E ela continua perebenta. E eu vejo que até lá no Garda e nas floriculturas que eu vou, tem dessa estapele com um pouco desse ácaro, desse fungo, sei lá. As orelhas peludas, estão lindas. Gastones Bonieri. Olha só, gente. Aqui é um balde de pedreiro que eu plantei, várias calanchões. E estava bem sombreado aqui, porque tinha tanta haste floral de suculenta. Essa semana eu podei todas elas. E deu uma claridade boa, que até é bom eu estar fazendo isso, porque tem suculenta que já pega essas perebas de natureza, por natureza. E se eu não fizer essa limpeza, remover essas hastes florais, vai empesteando coxanilha por baixo das folhas, que com Deus nos acuda. Essa aqui, gente, vocês nem acreditam, mas era aquela lindona que estava com a fantome gigante, sabe? A fantome continua lindona, mas ela deu tanto galho de haste floral. E aí, nos botõezinhos de flores, tanta coxanilha, que eu dei fina as hastes florais. As folhas estavam fungadas, porque estava tomando chuva lá na cadeira, lá no meu corredor. Então, vamos ver o que vai dar essa suculenta. Eu podei tudo, arranquei tudo que é haste floral, sabe? E aqui é a minha estapele de flor amarela. Só que ela cresceu do lado contrário, né? Eu fiz os bonequinhos, os gatinhos, e ela pendeu para o lado de trás, ó. Mas tá bom. Eu quero que essa aqui, ó, cresça tanto igual da lata que eu acabei de mostrar. Bom, gente, entrando no pergolado agora, Tem minhas plantinhas fofíssimas, maravilhosas, que eu não vou mostrar todas, porque eu já adianto para vocês que esse vídeo hoje ficou enorme, porque eu estou fazendo tipo um tour, e ainda vou falar de algumas suculentas. Eu retirei as suculentas da cabeça da Mônica, porque estavam muito grandes e pendentes. Então, eu coloquei essa Orostax aqui, mas eu não sei se é definitivo, não. Parece que eu gostava mais da cabeça dela com plantinhas coloridas. E as plantinhas eu passei para esse vaso, que eu tirei as outras plantas que estavam grandes aqui também. Então, eu fui fazendo assim, tira de um vaso, põe outra suculenta, eu fui mudando tudo. E na cabeça do Cebolinha eu tirei aquele senécio, e coloquei essa mudinha de cabeça de medusa. Mas eu não gostei não, tá gente? Então, já vou dizendo para vocês que essa semana eu vou mexer nesses cérebros. E vou colocar outras suculentas. Essa branquelinha é a Orpete que eu comprei recentemente. Então, não dá nem para falar muita coisa dela, porque chegou esses dias. E a outra ali, branquela, é uma... É... É Germany ou Germany Champagne. Uma coisa assim. E o sol reina por aqui, viu? Olha como o sol tem chegado assim em todas as bancadas aqui do pergolado. Esse vasinho é de uma suculenta, de uma equeveria gordinha, que quando eu comprei, até em certo vídeo eu mostrei para vocês o valor, que eu tinha encontrado bem baratinho, ó, três e pouco. E ela tinha queimado, queimado o miolo. E então, eu removi, eu despetalei ela toda, como eu fiz nessa Orange Mourou. E agora está vindo aqui, ó, os novos miolinhos com bebês. Não fica bonito, né? A suculenta ficou queimada, mas depois ela vai ficar linda. Nesse cestinho aqui de arame, eu fiz uma gambiarra para deixar apoiado as suculentas que precisa soltar bastante raiz para eu replantar. Entre elas ali, os talos maiores são de Dust Rose. E algumas que... Ah tá, essa aqui no caso, ela foi comida por um bicho, ó. É uma rubro marginata. E estava só um paviozinho de raiz nutrindo a planta no substrato. Aí eu falei, ah, eu vou tirar, deixa aqui raiz primeiro e depois eu replanto. Ganhei essa lindinha pela segunda vez da mesma pessoa. Minha amiga Andréia esteve em casa ontem e me trouxe de presente essa fofura, né Andréia? Espero que você esteja assistindo o vídeo. E eu vou mostrar também as folhinhas que você me deu da Adria Babalu. Essas duas folhas marronzinhas aqui que eu coloquei num berçário, que tem as folhas de lau e para brotar. E algumas da Orpet, não sei se vai brotar. Mas eu disse para elas, eu disse para a Andréia. Ah Andréia, quando der mudinhas a Adria Babalu, se Deus quiser vai dar, eu te mostro e faço vídeo também. Gente, essa aqui é uma Bluebird. Ela está num vaso 11, né? Mas quando chegou foi num vaso desse aqui, ó, espretinho, vaso 9. Então, eu deixei ela ficar bem grande no vaso 9 para depois replantar para esse de alumínio que tem a espessura, a medida praticamente de um vaso 11. Então, para sua suculenta crescer com sucesso, com muita saúde, cultive primeiramente nos vasos pequenos. Essa aqui é uma Echeveria decora. É uma planta nojenta de chata. Que eu sei lá, parece que tem planta que fica desafiando a nossa paciência. Então, ela pega fungo, ela fica minguada. No verão não cresceu. Aí eu passei para essa latinha e agora eu acho que ela saiu da dormência. Está se desenvolvendo bem. E a outra ali da lata cinza são mudinhas da Albert Bynes. que eu também estou tendo sucesso no cultivo na latinha. Essa lata era de doce em calda. E eu coloquei essa Polux, como cresceu ali. Ela está prensada na lata. Então, quando eu lembro de uma suculenta prensada, é impossível eu não mostrar a Lau. Que eu ainda não retirei dessa latinha de milho. Então, é muito bom a gente começar pelos vasos pequenos. Eu, eu vou dizer para vocês, eu era dessas, de catar suculenta e já montar arranjos. E logo elas morriam encharcadas no substrato, que era muita coisa para elas. Essa aqui é uma Paquiveria muilere. Que está com bebezinhos e já está bem grandona. Ela está no mesmo vaso que eu comprei. Por isso que eu ainda não perdi essa planta. E outra gorducha também é essa Patinha de Urso. Que está num vaso feito de garrafa de cloro. Dessas garrafinhas de um litro, sabe? Olha como ela se deu bem aqui nesse pequeno espaço. Então, fica a dica para vocês. Nessa bacia aqui, que deve ser uma Cui A 23, eu tenho a Aloyspike. A Aloyspuloispike. Olha gente, um dia, essa planta chegou num pote 9. Quando eu comprei lá no Garden, eles vendiam ela no pote 9. Agora eu tenho até mudinhas dela junto aqui. E ela está maior. Ela já tomou a dimensão da cuia. E aqui, o espaço é tanto que eu faço até berçário de algumas folhinhas. Continuando a falar de cuia, essa aqui é uma bacia que eu reaproveitei de uma fonte que meu marido trouxe lá da casa da mãe dele. E me deu. Minha sogra mandou para mim. Aí eu coloquei as lolinhas, mas elas, gente, primeiro eu cultivei três rosetas de lolinhas ainda pequenas, que vieram num pote 6 lá do Garden. Eu cultivei numa peça aqui, ó, num vaso tamanho um pouquinho maior que um vaso 11, ó. E aí, quando foi por esses dias, eu replantei na cuia ali, na cuia maior, com mais duas lolas maiores. Então, aqui primeiro elas se encorparam e se desenvolveram para depois ir para um vaso maior. E eu ter sucesso no cultivo de forma que elas não venham melar num substrato de peça muito grande. Uma prova viva de que dá certo você cultivar em peças pequenas é a minha cante, que eu coloquei nessa forminha de bolo inglês. Logo ela se desenvolveu, olha que linda! E ela foi crescendo, aí chegou um tempo que ela ficou pendente nessa forma de alumínio. Então, por um tempo, acho que um mês, mais ou menos um mês atrás, eu replantei ela nessa garrafa de água de 5 litros. Mas, gente, de verdade, eu não gostei desse arranjo. O pedrisco aqui não combinou para destacar o branco das folhas da cante. E aí, eu vou mudar. E eu quero mostrar agora para vocês a espessura que está esse tronco. Está mais grosso que meu dedo indicador, ó. Ele já está bem lenhoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou replantar, eu vou dar para ela um vaso mais bonitinho, porque... Ah, sei lá, eu não gostei, gente. Ela é tão bonita, né? Então, eu pensei num vaso mais escuro. Inclusive, a André falou, Cátia, ela merece um vaso, tá? E a André tem toda razão. Porque, tadinha, ela precisa se destacar. Aí, eu arrumei esse vaso aqui grande, que está caprichado, ó. Já veio com bastante furos. Então, eu vou picar bastante isopor e vou pôr essa telinha antes, ó, para não vazar o substrato. Vou jogar o isopor aqui dentro para fazer a camada de drenagem. Eu vou pôr metade desse espaço do vaso vai ser camada de drenagem, para que ela não apodreça com as regras. Aí, eu vou pegar meu substrato e aí, depois, vocês acompanham o replante, tá? Esse substrato tem bastante isopor picado, um pouquinho de carvão e um pouquinho de palha de arroz carbonizada. Porque a minha já acabou, essas coisas são caras. Então, a gente vai tapeando com o que tem. E agora, eu vou tirar ela aqui da garrafa pet de água. E quero mostrar para vocês o enraizamento dela aqui. Ou melhor, as raízes. Porque eu nunca mais pôdei essa planta. Quando a gente pôde, ela mingua e demora para soltar raízes. Olha, gente, está bem bonitinha essas raízes. Não vi nada de nematóides. Não vi nenhum problema nela. Então, ela vai assim, sem eu ficar mexendo, para o vaso novo. Só que eu coloquei muito substrato, como sempre. Eu vou tirar aqui o excesso. Para poder colocar ela. Está vendo como o substrato está bem sequinho, bem soltinho, gente? Você cava, cava, mas o buraco não se forma. Começa a escorregar o substrato da bordinha do vaso. Então, eu vou ajeitar ela aqui. E eu vou fazer uma cobertura para ela com argila expandida. O marrom do vaso e o marrom da argila vai destacar ainda mais as folhas brancas que ela tem. Eu sempre gosto de colocar essas conchinhas para dar um charmezinho no vaso da planta. Se bem que ela nem precisa de concha, né? Ela é muito bonitinha. Olha, gente, como destacou. E por trás de uma cante, sempre terá uma laui ou uma lolinha. São o trio de divas que não saem de moda. Esse trio, gente, eu amo de paixão. Pode passar o que for. Pode ter suculentas novas o tempo todo. Mas essas são mesmo umas divas. Um beijo enorme para vocês. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo longo. E até o próximo. Tchau, gente!